Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, e o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, eu gosto muito de ouvir, cantar a quem aprendeu, que eu era quem me ensinara, quem aprendi era eu. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, e o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, e aquela? Não me inveja de quem tem, carros, peralhas e montes, só me inveja de quem bebe, há água em todas as fontes. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, e o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, Aqui em qualquer lugar, oh rama, oh rama da oliveira, está uma lembrada outra, que é... Ao passar a ribeirinha, pus o pé, molhei a meia, pus o pé, molhei a meia, pus o pé, molhei a meia. Namorei na minha terra, fui casar, em terra alheia, 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 por não crer, casar na minha, pus o pé, molhei a meia, Ao passar a ribeirinha.